Toda vez que eu olho pra você Meu corpo começa a arrepiar É sinal que estou apaixonada Quero para sempre te amar Eu quero ter o seu amor Eu quero o seu coração Eu quero ser sua amada E viver contigo essa louca paixão Eu quero ter o seu amor Eu quero o seu coração Eu quero ser sua amada E viver contigo essa louca paixão Toda vez que eu olho pra você Sinto logo que meu coração Mais depressa começa a bater Isso é a força da paixão Quando me aproximo de você Meu corpo começa a arrepiar É sinal que estou apaixonada Quero para sempre te amar Eu quero ter o seu amor Eu quero o seu coração Eu quero ser sua amada E viver contigo essa louca paixão Louca paixão Louca paixão Louca paixão Eu quero ser sua amada E viver contigo essa louca paixão Eu quero ser sua amada Eu quero ser sua amada Eu quero ser sua amada